E vai ser a melhor dia no mundo, olha onde eu estou gente, cheguei aqui na cidade. Bora, bora, mais um dia de gravação, graças a Deus. Ó, muito feliz, bem animado. Bora mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Pra quem não conhece, nossa cidade linda. Onde a gente grava, olha aqui. Bonita, não é? Linda demais. Ótimo dia pra vocês, meus amores. Vamos com tudo, tá? Beijo. Sei lá, como entrar na cena. Bora com tudo. Vou dar pra vocês um spoiler. Essa cena que eu tô gravando agora... Falzi tá dirigindo. Falzi, estão falando pra mim que você já gravou a produção. Na cena que eu tô gravando pra mim, tá batendo. Olha aqui, vamos lá. ... Deixo cedo... No ano... TôANGA laten Espera... O que é isso? 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 E aí E aí Música 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 Música